Um prémio que é o reflexo do início da época da equipa, nunca há prémios individuais, os prémios são coletivos, mas o benefício do coletivo também permeia o individual e é com muito gosto que recebo mais este prémio. O primeiro prémio ao serviço do Benfica, qual é o sentimento que tens em relação a este prémio? Muito feliz porque representa também o grande momento que a equipa vive, é sempre bom ganhar prémios individuais, demonstram que a equipa está num bom momento e muito feliz por este primeiro prémio ao Benfica. Música 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 Música